Olá pessoal, todos muito bem-vindos, prazer, meu nome é Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal Hoje começando aqui com essa bela oportunidade de ônibus à venda Pra vocês que curtem esses ônibus menores e de um preço, digamos, mais acessível, né? Esta é a hora de você investir seu dinheiro e comprar uma bela máquina Que nós vamos demonstrar aqui nesse vídeo, na vez deste Buscar É um Elbus 340, um veículo que está em plenas condições Ele é ano 1996, ele tem o chassi O364, isso mesmo, bem diferente Motorização é o 355-6, um veículo todo original, parte dianteira, alinhamento show de bola Eu gosto bastante dessa dianteira da geração 95, 96 A geração 90 também, muito bacana da Buscar, tá? A geração que sucedeu ali, os Niels, né? A geração 90 Tá aí esse veículo todo original, parte dianteira, faróis, tudo bem completinho pra vocês A parte de lataria, pneuzada toda filé também do carro Traseira, não tem nem o que se falar, né? Chaparia 100%, tá? Todo impecável, amarelão aí pra você É um carro que dá gosto de ver, né? E realmente está em boas condições, aparentemente por foto, né? Lógico que ninguém vai comprar um carro somente por foto, né, pessoal? Então, muito cuidado aí com golpes Geralmente você tem que ficar bem ligado Ultimamente está tendo muita questão aí de golpe Pessoal está aplicando muito golpe Então fique muito atento nessa questão Se for ver o carro, veja o carro direitinho Analisa Faz toda a consulta de documento Ver se tem alguma restrição, alguma coisa do tipo Pra você não acabar caindo em algum golpe Algo do tipo Parte interna É um show à parte Realmente eu gostei bastante Veiculei com 42 lugares Banheiro Tinha hora de correr Não possui ar-condicionado Não possui geladeira Mas assim É o básico Que é top, né? Digamos assim Que olha só O alinhamento desse interior da máquina, né? Parte de teto Porta-pacotes Banheiro lá ao fundo As portonas originais Todas com a capa de cabeça Rapaz Dá gosto de ver um carro nessas proporções Não tem jeito É muito bom mesmo A gente ver uma máquina nesse estado geral Tá? Então E o melhor É o preço dessa máquina, pessoal Somente 22 mil reais Um preço muito bom Tendo em vista todas as condições do veículo Documentação Toda filé Todo em dia O veículo está lá no Rio de Janeiro Tá? Pra quem quiser entrar em contato Eu vou deixar o link Do anúncio aqui na descrição deste vídeo Lembrando a todos que nós não temos nenhum vínculo Com o anunciante deste modelo Nós temos o intuito somente De trazer essas belas máquinas Como entretenimento Assim como vocês já sabem Aqui no nosso canal Beleza? Então 22 mil reais Você leva esse belo Buscar Elbus 340 Mercedes-Benz Chassi O364 Motorização O355-6 Motorização Bem bacana Quem conhece e sabe O quanto que é bom Tá? Então é isso aí É um carrinho Digamos Antigo Mas que está em plenas condições Vale a pena O investimento Pra você que queira Pra um uso particular Já está até com placa De particular Placa cinza Já está no ponto aí Pra você pegar E sair rodando Esse Brasilzão aí Com sua família Viajando Beleza? Se você curtiu esse vídeo Deixe aqui o seu like Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva Nos fortaleça aqui Mais e mais aqui no YouTube Espero vocês No próximo vídeo Se assim Deus permitir Até mais tarde Abraço a todos Abraço a todos